Alô, amigos da Band, em todo o Brasil, muito boa noite. Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no Sertão Pernambucano. Aqui, o Flamengo busca a sua reabilitação, ainda abalado depois da derrota domingo passado de Eto'o Vasco da Gama, derrota que custou a vaga na final, na decisão contra o Botafogo do Carioca Itaipava 2015. Agora sim, está tudo ok, dá uma acertada no seu cronômetro, Guilherme Sereta de Lima, e ele vai apitar. Começa o primeiro tempo, está a saída, o Mengão, vamos outros aqui pela Band. Parar. Arthur Maia, boa escapada do Arthur, Márcio Araújo, condição legal, cruzamento no chão, gol do Flamengo, Arthur Maia. Aos 39 minutos, o Rubro Negro abre o placar no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no Sertão Pernambucano. Cruzamento certinho do Márcio Araújo, fechando pelo meio, Arthur Maia se esticou para meter o pé nessa bola e balançar a rede do goleiro Luciano. A festa é do Flamengo, Arthur Maia. Edmundo. Demorou, mas saiu. O Flamengo fez triangulações pelo lado esquerdo, fez pelo lado direito. Dessa vez, o Márcio Araújo foi muito esperto, muito inteligente. Amanhã tem mais um capítulo inédito de Mil e Uma Noites, a novela que valoriza o amor. E logo após o Jornal da Band, gol! Marcelo Cirino! Cirino! Marcelo Cirino no passe do Anderson Pico! Ganhou na corrida do Rogério e meteu na rede, é o segundo do Flamengo! Três minutos de jogo no segundo tempo e o Flamengo amplia! Marcelo Cirino! Edmundo, eu me distraí aqui com a chamada da Xerazade, da novela Mil e Uma Noites, mas quando eu olhei, o Cirino já estava balançando a rede. E a gente viu ali que o Wanderlei abriu um sorriso, porque é exatamente isso que ele queria. O Flamengo cobrou rápido, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a zaga da equipe do Salgueiro. Rasgou pela linha lateral, já olha para o relógio e apita! Guilherme Sereta de Lima, zero para o Salgueiro, dois para o Flamengo. O Flamengo que termina a partida com dez homens, teve Gabriel expulso. Classifica-se para a segunda fase, para avançar na Copa do Brasil, para a terceira fase da Copa do Brasil.